Em plena pandemia, com o povo brasileiro sofrendo, o coronavírus se espalhando, nós assistimos a um duelo nada agradável entre o Presidente da República e o Ministro Sérgio Moro. Acusações de todas as partes. Com isso, algumas CPIs foram pedidas para investigar as acusações que o Ministro Moro fez em relação ao Presidente da República. Mas eu estou apresentando também outra CPI, além dessas que apoiam, que é uma CPI para ver as denúncias que foram feitas contra o Ministro Sérgio Moro. No mínimo, ele prevaricou e tentou obstruir investigações e obstrução de justiça. Isso enquanto Ministro da Justiça. Por exemplo, o caso da Vaza Jato, que eram denúncias contra setores do Ministério Público, da chamada Lava Jato, e contra ele próprio enquanto juiz. Ele já, Ministro, ao invés de investigar esse conteúdo das denúncias feitas, investigou apenas o hacker para se proteger e, portanto, cometendo crime de prevaricação. Mas não foi só isso que o Sr. Sérgio Moro foi denunciado e acusado. Também denunciado pelo próprio Presidente da República e pela deputada Carla Zambelli, de estar trocando favores, deixando de fazer investigações, para ganhar cargo no Supremo Tribunal Federal no futuro. Isso também, essa troca de favores políticos, é um crime absurdo cometido, caso averiguado, e nós faremos isso, de um Ministro da Justiça da República Brasileira. E, por fim, um outro caso também não menos importante, que é a troca que ele pediu de favores, de recebimento de pensão, para aceitar um cargo de Ministro da Justiça. Então, são crimes que nós levantamos, que foram denúncias feitas, repito, pelo próprio Presidente da República e por deputados, no caso a deputada Carla Zambelli, que nós agora queremos fazer apuração e, por isso, eu pedi a CPI. Espero que a gente consiga 171 assinaturas e possa verificar o que aconteceu no Ministério da Justiça a partir do Sr. Sérgio Moro. E, sinceramente, em plena pandemia, nós temos que nos ocupar desses assuntos porque o governo não trata da saúde do povo brasileiro.